Continuando aqui o nosso primeiro impacto, a polícia prendeu dois torcedores suspeitos de tentar matar dois homens integrantes da torcida de um clube rival. As vítimas foram atingidas por pelo menos quatro tiros, é a reportagem que a gente vê agora. O crime aconteceu no dia 1º de junho na praça do setor Negrão de Lima, em Goiânia. Dois homens foram atingidos por quatro disparos de arma de fogo, que foram efetuados por Guilherme Henrique Nunes da Costa, de 19 anos, com a ajuda de Rafael Orlando Meira, também de 19 anos, que pertencem a uma torcida organizada do Goiás. Os dois foram presos na operação Inimigos Públicos. O dia do fato foi em 1º de junho, não era dia de jogo, os autores visualizaram as vítimas na praça do setor Negrão de Lima, voltaram em casa, se armaram, já com a intenção de efetuar os homicídios. A gente rapidamente identificamos os autores, no dia 7 e 8 foi feita a operação, foram presos tanto o executor como o partícipe. Com suspeitos, a polícia encontrou o revólver e a moto usados no crime. De acordo com a polícia, a operação Inimigos Públicos continua para identificar mais pessoas que estariam envolvidas em outros crimes relacionados com briga entre torcidas organizadas. Eles organizam, criam grupos, fazem um trabalho mínimo de inteligência, sabem que ônibus que vai vir, onde que os caras vão, então dividem as tarefas, estão só ações organizadas. Nesse caso, dois foram presos e foram os indivíduos que praticaram os atos executórios. Mas a gente acredita que sim, que possa ter outros indivíduos que tenham algum tipo de colaboração. Os suspeitos serão indiciados por dupla tentativa de homicídio qualificado e podem pegar até 20 anos de prisão.